Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço à missão da RCC, da Renovação Carismática Católica, que ocorre em todo o Brasil. Todo mundo conhece o trabalho grandioso da Renovação Carismática Católica. E é uma casa da RCC de missionários, que em breves, que é um trabalho muito importante, que eles realizam tanto com crianças, com mulheres. É um trabalho muito importante. E a Pâmela Rodrigues, que é a nossa entrevistada de hoje, aqui em Saúdo, nesta noite. Seja bem-vinda, Pâmela, no nosso programa, mas mesmo na janela aberta, que passa, inclusive, lá em breves. Aproveito para mandar um grande abraço a todo mundo de lá. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho desse nosso movimento, que é missionário, como a nossa igreja está falando um pouquinho, também dos nossos trabalhos lá na ilha do Marajó. É verdade que vocês realizam muitos trabalhos com pessoas ali, em breves, na cidade de breves. Como é que começou este trabalho lá? Então, nós viemos ali a um convite de Dom Ascona, né? Dom Ascona entrou em contato com os nossos coordenadores nacionais, com o Conselho Nacional da RCC do Brasil, e nos chamou a ser missionário, e nós aceitamos esse convite dele. Então, ali em breves, começou a primeira casa de missão da renovação. E os nossos trabalhos, assim, o primeiro é você conhecer a realidade para ver o que você faz, né? E o Marajó é um lugar único, assim, né? É um lugar único com as suas próprias características, a sua própria realidade. Então, foi o primeiro passo conhecer o Marajó. E a missão chegou lá numa época muito difícil para o Marajó. É uma época em que várias empresas tinham sido fechadas, então várias pessoas estavam desempregadas. Então, nós começamos com os nossos trabalhos voltados para isso, né? Para essa realidade. Começamos, então, com a oficina de artesanato, voltados para as mães e também para as adolescentes, do projeto Anjo da Guarda que nós temos, que é um projeto mantido por pessoas de todo o Brasil, que eles adotam financeiramente uma criança do Marajó. E nós podemos manter esse projeto e desenvolver todo esse trabalho com as crianças e as famílias. Hoje são 50 famílias que nós atendemos. São 50 famílias? 50 famílias, isso. E quantos missionários existem lá? Hoje nós estamos em... Vocês têm uma casa, né? Isso, nós temos uma casa, né? Onde nós moramos, moramos em breves mesmo. Não somos de breves, somos de diversas partes do Brasil, mas nós temos uma casa lá onde nós estamos morando. Muitos telespectadores podem estar perguntando o seguinte, mas a renovação carismática católica é um movimento que tem em todo as dioceses, as arquidioceses brasileiras, mas ela tem esse trabalho de missão? A gente imagina que às vezes pode ser só um grupo em cada paróquia. Como é que surgiu essa intuição para desenvolver esse trabalho missionário da renovação carismática? É o próprio chamado, né? Da nossa igreja a ser missionário. Então, aceitando esse chamado, assumindo o nosso posto, nós dissemos sim. E aí começou, então, a surgir a pedido de bispos as nossas casas de missão. Mas é uma organização... Existe um escritório nacional? Isso. Funciona como a estrutura da RCC Brasil? Hoje nós estamos organizados em dioceses, Estado e o Nacional. Nós temos um escritório localizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós estamos construindo agora a nossa sede em Cana, em São Paulo. Mas, por enquanto, ainda estamos lá em Pelotas com o nosso escritório nacional, com o nosso diretor administrativo, que é o que tem esse olhar para toda a RCC do Brasil. E como é? Porque você é uma leiga, né? Não é uma leiga consagrada como os movimentos de leigos consagrados. É uma nova dimensão de trabalho na igreja? É um tipo específico de trabalho diferenciado? É uma nova janela que se abre de pastoral? Creio que sim, né? No nosso movimento isso é muito novo. Então, nós podemos falar que a RCC é muito nova. Dom Ascona, né? Até nos falava esses dias que, nos últimos anos, a RCC tem avançado quilômetros e quilômetros em ser missionária. Porque antes, as suas missões ali no seu grupo de oração. Exato, exato. Seu grupo de oração, na sua diocese. Na sua paróquia. Na sua paróquia. E hoje nós estamos já voltados para isso, né? Ir além, ir para águas mais profundas, que o Senhor mesmo nos chama. Então, a gente deixa tudo lá. Eu, por exemplo, sou do estado do Paraná, então a gente deixa a nossa casa, a nossa família. E diz esse sim para Deus, se doando aonde Ele quer nos enviar, né? Onde Ele nos manda. E como é que começou o seu chamado? O meu chamado? Quando eu vejo você, uma moça jovem, como é que começou esse seu chamado? Desde criancinha, você estava na igreja. Como é que foi um pouco a tua história de encontro com a RCC? E dizer assim, olha, eu vou parar um pouco as coisas que eu estou fazendo, vou me dedicar a um projeto missionário. Porque precisa coragem e ousadia para isso, né? Lógico, você é uma jovem, isso você tem. Mas como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu sempre, graças a Deus, né? Minha família sempre participava da igreja, encaminhados ali. Mais minha mãe, né? E aí, sempre participando, então conheci um grupo de oração, né? Da renovação. Sempre vinha falar na tal da renovação, mas a minha cidade ainda não era muito forte. Mas eu sentia aquela coisa, vinha falar na renovação, o coração batia mais forte, sem nem saber o que era. Já vinha daí o chamado de Deus. E com 16 anos, então, comecei a fazer parte de um grupo de oração. E participando dos encontros, né? E conhecendo mesmo o movimento, você vai tendo essa dimensão do que é. Então, foi aí que eu fui conhecer que existia casas de missão, que as pessoas podiam doar um ano da sua vida ou mais para a missão, para ser missionário em um determinado lugar. e então, participando de um... Sempre tive esse chamado, essa vontade também de se doar pelo outro, de fazer algo pelo próximo, né? Minha preocupação, enquanto adolescente, ainda estudante, era isso que eu vou fazer da minha vida, né? E o que vai ser? Eu sempre falava para Deus que eu não queria a minha vida igual a tudo que se vê, né? Eu queria ser algo diferente. E Ele me proporcionou isso. E então, participando de um encontro, em 2010, né? No Paraná, eu senti muito esse chamado, vim para a missão. Falaram muito sobre a missão do Marajó, o que era o Marajó. Ah, já falavam lá da missão do Marajó. Isso deve ser obra de Dom Ascona, que a gente manda um grande abraço, que é um grande bíspio. Então, hoje a nossa missão, ela atingiu um nível internacional já, né? Ela está conhecida em todo o mundo, isso. Esta missão do Marajó ou este estilo de missão brasileira? Do Marajó, né? Que foi a primeira casa de missão da RCC do Brasil. Ah, é? Isso, então, de todo o nosso mundo, assim, o que mais está voltado para isso, mesmo ser missionária, é aqui no Brasil. E a nossa missão hoje, ela tem uma dimensão muito grande, graças a Deus. E então, conhecendo isso, Deus me tocou mesmo e eu disse o meu sim, né? Então, comecei a fazer todo um acompanhamento, né? Nós temos o vocacional da RCC. E então, a partir daí, eu vim, em setembro de 2010, passar a morar na casa de missão em breve. Claro que você fez um acompanhamento, um preparo, um discernimento, para saber se era isso que... Que realmente Deus queria, né? Quer dizer, você abre mão de tudo para viver na missão. Isso. É isso em geral. Isso. Nós deixamos a nossa família, nossos estudos, nosso trabalho e a gente vem para se dedicar aqui, a viver essa missão, a ser mesmo missionário, 24 horas por dia, ser missionário todo o tempo, né? Todo o tempo está na missão. E há muitos outros jovens que trabalham com missão no Brasil hoje em dia? Cresceu esse tipo de vocação na RCC? Tem crescido muito. Deus tem despertado muitos jovens, né? A maioria dos membros do nosso movimento hoje são jovens. E Deus tem despertado muitos jovens. Nós temos missionários em todas as casas, nas nossas casas do Brasil, em São Paulo, Pelotas, também ali no Marachá, que são duas, uma em Afuá e outra em breve. Ah, também há uma em Afuá. Isso. E aí estamos em preparação agora para enviar mais dois missionários para a África. Estamos em Uganda, né? No final desse mês elas já estarão indo para lá. E então, muitos jovens têm dito sim, né? Hoje na nossa casa de missão, nós estamos, por exemplo, ali em breve, somos seis missionários. Cinco têm abaixo de 30 anos, né? Então, os jovens mesmo têm despertado, têm acordado, têm dito esse sim. E tem jovens também com mais de 30 anos. Tem também, né? Com certeza. E tem jovens de maior idade, né? De maior idade, com certeza. Mas assim, hoje como a maioria do nosso movimento são jovens, né? Sim, eu entendi. Estava brincando com você. Jovens assim que despertam, né? Exatamente. Porque às vezes se diz assim, né, Pamela, o jovem não quer nada, o jovem é desleixado, etc. E não é verdade. O jovem tem um coração generoso. Puebla, por exemplo, a conferência de Puebla, que falou muito desta dimensão do jovem, e ali foi uma conferência muito importante latino-americana, que falou sobre os jovens, dessa missionariedade, porque com o Vaticano II, se ganhou, se abriu mais esta dimensão missionária da igreja, ou seja, mostrando a participação, às vezes a gente diz assim, um missionário, um missionário, imagina só um sacerdote ou uma freira. Mas o Vaticano II deu essa abertura muito grande, relembrando, não resgatando, mas relembrando a ideia de que pelo batismo todo mundo participa do munos, missionário da igreja, do ministério geral de Cristo, como pastor, cada um depois no seu ministério específico. Mas todo mundo é convidado a ser missionário. Exatamente. A igreja é missionária. Isso é o que você conhece bem, né, essa história. Com certeza. Então a nossa igreja é missionária e a renovação, sendo parte dessa igreja também é missionária. E cada vez tem avançado, né. Temos assim, então, essas casas de missão, onde a gente vai e se doa mesmo ali para a missão, para aquilo, mas também tem crescido muito os projetos em todo o Brasil, espalhados pelas dioceses, pelos grupos de oração missionários, né. Voltado assim, nós temos, por exemplo, esse ano um projeto de semanas missionárias. Semanas missionárias. Semanas missionárias em todo o Brasil. Ah, é? Isso. Então as dioceses, elas se organizam e vão ter a semana missionária em todo o Brasil. E vão sair pelas casas anunciando, mesmo o primeiro anúncio, né. E então tem despertado muito isso para ser missionária. É a maior mobilização em ser missionária da RCC. São as semanas missionárias que estão acontecendo em todas as dioceses do nosso Brasil. E quais são as habilidades e competências que uma pessoa precisa ter para se candidatar a uma obra missionária? Hoje, no nosso, ele tem que participar no mínimo dois anos de um grupo de oração. Certo. Estar enganjado, né, na renovação dentro da vida do movimento. Tem que ter dois anos de experiência. Dois anos participando. Não precisa de um acompanhamento com algum diretor espiritual, alguma coisa dessa natureza? Aí, a partir desses dois anos, né, entra em contato com o vocacional da RCC. Entra então em contato e vai fazer um acompanhamento com ela. Em cada diocese, ou pelo menos nas regiões mais importantes, existe um vocacional, como você chama, da RCC? Se, por exemplo, um jovem que esteja nos assistindo agora na nossa Amazônia, no mundo inteiro, na internet também, quer dizer, a gente já está chegando em todos os lugares do mundo, esteja pensando, poxa, eu sou da renovação, estou nesse grupo, sinto também esse coração, né, esse chamado, esse ardor, esse ardor, esta sarça ardente que queima e não queima ao mesmo tempo. E não sei como fazer, quer dizer, o que que ele faz, esse jovem? Ele busca um escritório regional? Porque eu não conheço a estrutura da renovação carismática. Existe um escritório regional, vocacional, ou ele tem que ir a São Paulo, tem que ir a Pelotas? Como é que funcionaria isso? Ele pode entrar em contato, né, com a da diocese, aquela pessoa que é responsável por missão, e a partir daí entrar em contato com a responsável hoje a nível nacional, né, através de e-mail, então ela começa a fazer esse acompanhamento, e aí tem que participar da escola nacional de formação, né, que ela dura em média umas duas semanas, e aí você continua esse acompanhamento para ver mesmo se é isso que você quer, se você quer mesmo ser missionário ou não, ver se é isso que Deus te quer. Nós temos em Canas, é onde os missionários vão e ficam tendo três meses de acompanhamento e formação, para poder... Ficam isolados lá. Isso, ficam lá. Como se fosse um retirão de três meses, mais ou menos assim. Eles vão ficar três meses tendo a vivência missionária, né, vão ter formação, ficar esses três meses e a partir daí ver aonde eles se encaixam, qual é a casa de missão, o perfil deles, né. Ah, quer dizer, cada casa de missão tem um perfil? É, né, são realidades diferentes, o Marajá nós temos que falar que é único, né, aí tem realidade de Canas, realidade de Pelotas, então são várias realidades hoje dentro do nosso Brasil, né. O importante é que aquele que sente um chamado deve não sufocá-lo, ao contrário, deve incentivá-lo para que ele cresça e não tenha medo de ser missionário, né, isso, Paulo? Não tem que ter medo, né, porque quem faz a obra é Deus, ele só pede o nosso sim, porque quem realiza tudo é ele. Então basta nós termos essa coragem que vem dele mesmo, o seu próprio espírito, e darmos esse sim, porque quem faz toda a obra é Deus, Deus quer apenas o nosso sim. É uma espiritualidade também muito mariana, né, Maria trabalha, os marianos trabalham muito com esta coisa do sim, né, então o pessoal da renovação é muito devoto de Nossa Senhora. Também, né, da nossa mãe. Tá certo. Estou aqui conversando com a Pâmela Rodrigues, que é missionária da RCC Brasil, numa casa de missão aqui no Marajó, daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse trabalho no Marajó, que é muito interessante, você pode conhecer um pouco mais, procurando um grupo da renovação carismática da sua comunidade, da sua arquidiocese, e desenvolver em você esse chamado missionário. Quem sabe vai aqui pertinho do Marajó, que é tão perto, é tão longe, o Marajó tem tantos problemas sociais, enfim, mas está tão perto da gente, mas ao mesmo tempo tão longe em termos de questões sociais e econômicas. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a missão da RCC, da renovação carismática católica. Estou recebendo a Pamela Rodrigues, que é missionária da RCC no Marajó, já falou um pouco sobre a história dela no primeiro bloco, de como ela se encantou com a missão, e eu queria saber agora como é de fato o trabalho na casa do Marajó. Foi a primeira casa de estilo missionário no Brasil, foi, Pamela? Da renovação, sim. Da renovação, sim. Da renovação, foi. Aí, esses seis missionários que existem lá, chegaram na mesma época ou foram chegando devagar? Não, foram chegando devagar. O nosso projeto inicial era você ir e doar um tempo da sua vida, um ano, né? Doar um ano da sua vida lá no Marajó. Mas, assim, tem aqueles que têm chamado mesmo para ir ficar um ano, mas tem aqueles que têm chamado para mais, né? Você começou com um ano. Isso. Eu comecei para um ano e agora estou indo para o terceiro ano. Então, você já está começando para a vida inteira. Exatamente. Você já se sente... Nesse discernimento mesmo que vai ser isso para a minha vida. Agora, por que o Marajó? O que levou o Marajó ao Marajó, né? No sentido de construir uma casa ali. Uma casa ali. Foi a chamada mesmo de Dom Ascona, né? O nosso bispo, ele pediu uma casa ali e olhando para o Marajó, toda essa realidade do Marajó, que é uma realidade muito sofrida, uma realidade muito triste, né? De pobreza, de segregação, de vulnerabilidade social, muito grande. Muito grande. Então, olhando para isso, né? O Senhor nos chamou a isso e nós dissemos sim a ir lá e fazer algo pelo nosso irmão. Aí o trabalho de vocês começou como? Primeiramente, catequese ou já um trabalho social? Como é que foi que iniciou o trabalho lá da casa? Começou com as visitas nas famílias, né? Você ir conhecer a realidade daquele povo. E foram os mais diversos trabalhos, né? Às vezes a pessoa acha a casa de missão da renovação, então só a renovação, só o grupo de oração. Não. São os mais diversos trabalhos. Com pastorais, aquilo que a igreja local necessita. Nós recebemos informação para isso. Para ir lá e estar enganjado em tudo. Não só na renovação, mas na igreja como um todo. Então... E se há necessidade de um apoio na catequese, por exemplo, vocês dão? Exatamente. Na pastoral da criança, vocês também estão lá. Aquilo que precisar, formação, né? Na nível da paróquia, aquilo que precisar, nós estamos lá para isso. Nós fomos para isso, né? Para toda a igreja, não só para a renovação. E ali vocês também, obviamente, têm os grupos de oração de vocês. Exatamente. Não podemos também deixar de lado aquilo que nós somos chamados, né? Agora, como é a rotina, por exemplo, de missionários? Fiquei curioso agora. Como é a rotina de vocês? O que vocês fazem de manhã? Onde é que acontece a missão? Que horas vocês rezam? Como é que funciona isso? Então, inicia-se com a Santa Missa, né? Todo dia? Todo dia. Quem celebra? O Dom Ascona? Nada. Quem dera. Quem dera, o Dom Ascona? Até porque ele fica, na cidade dele, é Souris, né? É Souris. E nós estamos em Breves, que é o outro lado, bem distante, porque o Marajó é muito grande. Então, inicia-se com a Santa Missa, todo dia, seis e meia da manhã. Também temos um missionário que faz programa na rádio, às seis da manhã. Ah, vocês têm uma rádio? Exatamente. Nós temos também uma rádio, a Rádio Santana, onde, como o Marajó é muito grande, há lugares que nós não podemos ir, mas a nossa voz chega, né? Os nossos pés não vão, mas a nossa voz chega. Então, deve ser uma rádio AM, porque ela pega mais profundo, né? Isso, rádio AM. Rádio Santana AM. Às seis da manhã, já há um programa. Isso, a rádio, ela é 24 horas, né? Ela não sai do ar. Mas ela é uma rádio religiosa? Religiosa. Uma rádio católica. Uma rádio católica. Exatamente. Então, um dos missionários tem o seu programa, Alvorecer com Cristo, das seis às sete. E os demais, nós vamos para a Santa Missa, às seis e meia. Às sete e meia é o nosso café, todos juntos. E depois do café, são a nossa oração da manhã, né? Iniciando com as laudes. Ah, vocês fazem as laudes? Fazem a liturgia das horas completas, as laudes? Só as laudes. Só as laudes. É depois das laudes, lá pelas nove horas, cada missionário sai para a sua missão, para as atividades que ele tem para desenvolver, né? Nós temos atividades no Anjo da Guarda, com as famílias, com as crianças, onde semanalmente nós temos, diariamente, nós temos atividades com as crianças, reforço escolar, temos os grupos de orações infantis, né? Como onde as crianças vão, rezam, aprendem sobre Deus, são evangelizadas. Nós temos também, então, com a rádio, às vezes o missionário tem um programa na rádio. Aí nós temos as oficinas de artesanatos, que foi criado olhando-se para a realidade do Marajó, né? Como eu falava anteriormente, que necessitava-se fazer algo quando nós chegamos lá, e ver a realidade em que se encontrava, visto que várias empresas tinham sido fechadas na época, em 2008. Então, nós temos o Anjo Artes, as oficinas de artesanatos. E aí, então, cada missionário tem o seu trabalho, né? Na sua missão. E qual é o seu trabalho, Pobre? Hoje eu sou o responsável pelo Anjo da Guarda, que é o trabalho com as 50 famílias. Aí, funciona como o Anjo da Guarda? O Anjo da Guarda são pessoas de todo o Brasil que adotam financeiramente uma criança do Marajó. Nós sempre falamos, venha ser um Anjo da Guarda, venha ser um padrinho para uma criança do Marajó. Mas como é que funciona isso? Como assim, pessoas de todo o Brasil? Como é que vocês têm contato com pessoas de todo o Brasil? Como é que essas pessoas adotam? Como é que se constitui essa adoção? Essa adoção, né, para se espalhar, foi nos nossos encontros nacionais, que nós divulgamos isso. Então, as pessoas vinham até nós, entram em contato também pelo nosso site, né? Nós temos nosso site. E aí, elas mandam, dizendo que querem ser madrinhas e nós, então, entramos em contato com eles. E eles vão adotar essa criança, vão apadrinhar essa criança para poder ser mantida essa obra lá. Mas essas crianças ficam onde? São do Marajó mesmo, as crianças lá. Não, mas elas ficam numa casa, numa creche, numa escola, elas ficam nas casas delas. E os nossos trabalhos hoje são desenvolvidos no território da paróquia de São José, ali com as crianças, né? Então, tem as atividades, às vezes, de manhã, à tarde, aos sábados. Então, são essas as atividades que tem com eles, tentando oferecer algo novo para eles, né? Temos as aulas de violão, reforço escolar, temos atividades com as sementinhas, os artesanatos para os adolescentes. Aos sábados, nós temos recriação para as crianças, também com os adolescentes, nós temos o grupo com eles, onde desenvolvemos diversas atividades com eles. Então, são várias atividades que nós fazemos para essas crianças, temos, semanalmente, os terços nas famílias. É um trabalho de pouquinho em pouquinho para ir ajudando as famílias. Agora, você falou de um site, qual é o site de vocês? Quem está nos assistindo, quer ajudar, quer padrinhar uma criança, como é que essa pessoa pode acessar o site? Qual é o endereço? Então, é só entrar lá no site da RCC do Brasil, www.rccbrasil.org.br, e você vai achar um link lá embaixo, dizendo Missão Marajó. Então, é www.rccbrasil.org.br, aí lá há um linkzinho, um caminho de Missão Marajó. Exatamente, aí você vai achar todos os nossos projetos, tudo que a RCC do Brasil tem feito, e vai ter lá a Missão Marajó, e pode entrar em contato conosco, tem um espaço para você mandar o seu e-mail, deixar o seu recado, e nós vamos estar depois entrando em contato com vocês. Se quiser ser um padrinho, se quiser conhecer mais sobre essa obra lá no Marajó, vai ser uma alegria para nós. E as pessoas ali no Marajó, São José, a paróquia de vocês, não é isso? Isso, hoje são duas paróquias. Quais são as paróquias? São duas paróquias. São José e... São José e Santana. Vocês ajudam ambas as paróquias? Ambas. Quando nós chegamos, São José ainda não existia, né? Era só a paróquia de Santana com os agostinianos recoletos. E agora, esse ano, começou então em outra paróquia, a paróquia de São José, porque a Breves ali é muito grande. A paróquia de Santana estava muito grande, já com mais de 180 comunidades pelo interior, onde o padre ia apenas uma vez ao ano. Então, olhando para isso, Dom Ascona também pediu mais pessoas para nos ajudar, e hoje é a Providência Santíssima, né? Comunidade Providência Santíssima, que toma conta da paróquia de São José. E no final de semana, vocês realizam que trabalhos? São trabalhos de catequese? Que outros trabalhos são realizados no final de semana? No final de semana, sempre temos atividades com todas as crianças do Anjo da Guarda juntas, né? Aos sábados. Temos também formação, aquilo dentro do nosso movimento mesmo, da renovação para os servos, grupo de oração, ou às vezes formação aquilo que a paróquia pede. Formação para ministro, formação com os ribeirinhos, nós temos a missão... Mas tem um trabalho com os ribeirinhos? Tem também. Olha, que interessante. Como é essa missão dos ribeirinhos? É a missão São João Batista, que nós falamos, né? Deus nos deu um barco. Então nós saímos em missão com os ribeirinhos. Às vezes tem só o fim de semana, né? Vamos lá nas nossas comunidades, fazer celebração da palavra com a Eucaristia, ou alguma festividade, algum sírio com eles lá. Ou também tem a missão que é dez dias. Elas duram dez dias, onde nós levamos para eles formação e espiritualidade para os ribeirinhos. O Marajó é muito grande e a geografia, ela é difícil ali, né? É difícil o acesso, definitivamente. E também a necessidade da sede da palavra de Deus ali é muito grande. Muito grande, muito grande. Como em qualquer lugar. Então eu imagino que para vocês deve ser cada dia um desafio, né? Um desafio. Porque sempre há muita coisa a fazer no Marajó. Muita coisa, sempre tem muita coisa a ser feita. E nós temos ido na medida que aquilo que nós podemos alcançar, né? Os nossos irmãos. Então, com a missão São João Batista, hoje nós visitamos as comunidades ribeirinhas, ficando com eles cerca de dez dias. Sexto, sábado, domingo, o encontro de formação e espiritualidade. São formações muito simples, né? Mas que faz também muita diferença para eles lá. Liturgia, catequistas, todas essas formações. Preparação do Eucaristia, de sacramentos. Isso, esse ano nós estamos trabalhando em sacramentos. E trabalhamos com as lideranças, os dirigentes, vice-dirigentes, os catequistas e as pessoas que dão liturgia ali da comunidade. Essas lideranças, o encontro é voltado para eles. São divididos em grupos e nós, missionários, damos as formações, então, para eles. E aí sempre tem os momentos de oração, né? Na sexta-noite nós temos adoração. E algo que muito me chamou a atenção... O que? Que foi que pessoas de 40, 50 anos nunca tinham adorado Jesus na Eucaristia. É? Foi a primeira missão que eu fui. Isso, assim, é algo que me toca muito, sabe? Que chocou você, assim. Que realmente me chocou e... Quer dizer, que a sede da palavra de Deus é muito grande. É muito grande, é muito grande. Pessoas com 50 anos que nunca tinham feito uma adoração. Nunca, nunca sabiam, não sabiam o que era uma adoração. Então, isso foi algo assim que realmente mexe conosco. E você conta isso quando você vai lá em Pelotas? Quando você vai num encontro nacional para mostrar a necessidade de mais missionários? Contamos, anunciamos, né? Para que mais pessoas venham se juntar a nós. Porque a missão é grande. E como o Senhor mesmo nos falava, a messe é grande e os operários são poucos. Tem muita coisa a ser feita, muitas pessoas a serem evangelizadas, né? Tem pessoas... Imagina, com 40, 50 anos nunca ter adorado Jesus. Os padres vão apenas uma vez ao ano. Então, eles têm missa uma vez ao ano. Então, receber a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, apenas uma vez ao ano. Isso é... É muito pouco. Nossa, é algo bem... E assim, com a nossa missão São João Batista, nós podemos também levar Jesus Eucarístico para eles, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, nós temos, fazemos a celebração. Então, além de uma vez ao ano com o padre, sexta, sábado e domingo, eles vão ter Jesus na Eucaristia. Jesus vai estar juntinho ali deles. Então, as comunidades já devem ter se organizado um pouco mais com a presença de vocês, né? Ou seja, os líderes já se sentem mais seguros, já se sentem mais formados. Já começa a haver uma comunidade religiosa nesses locais em que vocês estão dando assistência. Isso, hoje tem se organizado, né? Tem se organizado mais, estão mais... Termos de pastoral que eu falo, de comunidade, grupo de jovens. É, esses já existia, né? Mas assim, a formação, o conhecimento, muito pouco, né? Então, às vezes, eles tinham vontade, iam se organizando, iam fazendo, às vezes, não sabia, né? Como é que é, como é que não é, né? Porque a realidade é muito diferente. Tem os encontros na cidade, mas nem todos podem participar dos encontros na cidade, né? E nem todo mundo da comunidade. Então, indo até eles, eles podem receber isso e estar melhorando o seu serviço na comunidade. E vocês já têm percebido vocações para uma missão? Pessoas do próprio Marajó, que eu já pergunto para vocês como resolver a questão do chamado? Porque vocês devem despertar também nas pessoas o interesse de eu queria fazer parte desse grupo ou eu queria ser um padre ou uma religiosa. Vocês têm algum tipo de trabalho de acolhimento vocacional inicial, por exemplo? Hoje, nós já temos três pessoas no Marajó na missão da RCC Brasil. Temos três. Um, ele está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, faz um ano já que ele está lá. Ele é da cidade de Afuá. Era do interior de Afuá, depois veio embora para a cidade. Foi feito todo esse acompanhamento com ele. Hoje, ele está lá em Pelotas. Temos também duas irmãs de breves que hoje estão na casa de missão em Afuá. E quando os irmãos vêm falar conosco, nós começamos então esse processo de acompanhamento vocacional com eles. Muito bem. E nesse último final de semana, houve um encontro da RCC Arquidiocesana, chamado, com esse título, né? Apacentai Minhas Ovilhas. No próximo bloco, a gente vai falar sobre ele, como é que foi a sua experiência nesse encontro, tá bom? Então, sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando espaço à missão da renovação carismática católica. E estamos recebendo uma missionária, a Pâmela Rodrigues, que é missionária da RCC Brasil, no Marajó. Uma missão surpreendente que tem chamado a atenção de muitas pessoas, porque é uma missão que cativa, né, Pâmela? As pessoas se sentem cativadas porque há realmente aquela palavra do Evangelho. Há muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. Fome, tem fome, tem sede da palavra de Deus. E vocês lá no Marajó têm despertado este, pelo menos este desejo de pessoas para trabalharem na missão. Recentemente, no final de semana, houve um encontro aqui em Belém com o tema Apacentai Minhas Ovelhas. Por que esse tema, assim, do pastor? Então, esse foi o encontro arquidiocesano, né, na renovação de Belém. E Apacentai Minhas Ovelhas, é isso que o Senhor nos deu o direcionamento para esse ano em toda a renovação do Brasil. Então, estamos trabalhando esse ano pastoreio. Foi algo que, né, o Senhor mesmo nos chamou, ouvindo a sua voz, ele nos alertava a isso, né? Que, além do necessário anunciar lá, é necessário pastorear aqueles irmãos. Temos bons pastores. Trabalhar em cima do pastoreio. O pastoreio. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, Pamela, qual é o tempo que vocês têm também de se preparar, de se reciclar? Quem é que cuida do grupo de vocês? Quem é que forma também vocês? Porque, em determinado momento, a gente também precisa se reabastecer, reabastecer o tanque, né? Então, quem é? Como é que funciona essa logística lá no grupo de vocês? Tanto em Breves, quanto em Afuá. Então, do Marajó, né, Breves e Afuá, nós temos o nosso diretor espiritual que nos acompanha, que é o padre Manuel. Ele é reitor do Seminário Maior do Marajó, né? Moro em Marituba, é ele que faz esse acompanhamento conosco, né? Nós temos os retiros a cada três meses, aonde nós nos abastecemos, né? Como você falou, enchemos o tanque. Também temos os nossos momentos de folga, né? Porque é necessário, né? Nós temos também que nos distrair, aliviar o nosso físico, o nosso mental. E também a gente vem participar, às vezes, desses encontros. Desses encontros que a renovação promove também para nos abastecer, para poder ter o que dar aos nossos irmãos. Vocês têm uma conexão muito forte com o regional da RCC? Tem se aberto muito, né? O estadual tem se aberto muito isso, né? É a missão da renovação do Brasil no Marajó, no Pará, mas nós não podemos esquecer da renovação aqui. Então, tem nos aberto muitas portas. Realmente está se criando cada vez mais essa unidade com a renovação do Estado. E se houver necessidade de abrir uma outra casa no Marajó, como é que isso vai funcionar? Então, tudo nós temos que estar com o nosso pastor maior, né? Que é o Dom Ascona. Dom Ascona, com os nossos coordenadores nacionais. Hoje, com a Casa de Breves, nós atingimos, conseguimos ir às outras cidades no Marajó, né? As outras cidades ali por perto. E em Afuá, consegue atingir outras cidades lá, porque o Marajó é muito grande, né? Então, essas duas casas estão bem articuladas para estarem atendendo todo o Marajó. Aí, vocês têm previsão de uma outra casa, assim, em vista? Ou depende de missionários? Como é que isso funciona? Então, hoje, temos essas quatro casas e a abertura, agora, da casa em Canas. Canas, não, desculpe. Em Uganda, na África, né? Em Uganda, na África. Mas o nosso objetivo hoje, o nosso sonho hoje é ter uma casa de missão, no mínimo, uma casa de missão da RCC em cada estado. Em cada estado. Em cada estado do Brasil. Mas fazem apenas quatro anos. Então, ainda somos criança em termos de missão. É, começou já. Não, mas essa dimensão que a RCC tomou, né? Uma dimensão também missionária. Porque se tinha muito aquela ideia da renovação no seu grupinho, na paróquia. Não se via muito essa questão de missionariedade. Agora, o missionário de uma região, ele tem que necessariamente ser missionário em outra região? Ou não? Ou, por exemplo, vocês pensam em criar missionários do Marajó para evangelizar o próprio Marajó. e depois vocês vão para outros locais? Ou isso não tem nada a ver? Isso depende muito da organização interna de vocês? Tem também, né? Por exemplo, as duas meninas de Breves, eles estão em Afuá, né? O Darnay passou um tempo, que é o nome do missionário que está em Pelotas, passou um tempo em Breves e depois foi para lá. Então, e o sonho de Dom Ascona é ter missionários do Marajó para o Marajó. Missionários da casa de missão... Ele sempre gostou disso mesmo. Exatamente. Missionários da casa de missão em Afuá já estão se organizando para nós começarmos a ter a escola de missão no Marajó. Onde fica mais fácil dos próprios marajoaras poderem participar e eles mesmos poderem evangelizar. Quer dizer, lá mesmo formar pessoas, sem precisar se deslocar para mais longe. Estamos se organizando para isso, para ter a escola de missão do Marajó no Marajó. E vocês têm algum encontro nacional de missionários para contar um pouco essa experiência? Hoje ainda nós não temos, né? Porque as outras casas abriram aí faz um ano. Então, só existia há quatro anos a casa de missão em Breves. Mas, recentemente, nós estivemos em Foz do Iguaçu, participando do encontro mundial de jovens, onde nos reunimos todos juntos, missionários da renovação. Mas encontro mundial de jovens da renovação? Da renovação. Encontro mundial. Foi o primeiro encontro mundial e aconteceu aqui no Brasil. E essa experiência de missionalidade é brasileira ou ela já há nos outros continentes? Há outros países que têm esta experiência de fazer casas de missão com integrantes da renovação? O Brasil foi o primeiro. Foi o primeiro. O primeiro atelista. E vocês estão indo para a Uganda? Uganda na África, né? Há um chamado também do padre de lá que quer que nós trabalhemos ainda mais a renovação naquele país. Hum. Se envolvendo isso. E quem é que já está lá na Uganda? Estão em preparação, vão agora no fim do mês. Duas missionárias, Rita, que é de Rondônia, né? E também Fabiane, que é do Mato Grosso. Estarão indo para lá. É um novo leque de trabalho, né? De missão. Tem se aberto muito isso, né? Tem avançado. Assumido mesmo esse posto que Deus nos chama, né? Porque a nossa igreja é missionária, então temos que também ser. E essa missão também há de gentes, né? Uma missão para fora, uma missão que caminha com novos horizontes. Ainda não há um trabalho com famílias de casal, casais que são missionários. Ou vocês estão pensando em coisas dessa natureza? Ainda nós não temos, mas é o que já se pensa, né? É o que já se pensa. Porque eu vejo muitos casais envolvidos com a renovação, assim, que tem esse perfil missionário. Mas aí precisa também de uma infraestrutura razoável para poder absorver. Porque teria que ter família, filhos. Exatamente. Então não é só uma simples casa, precisa ter toda uma organização. E não vai dar para ser um ano, né? Vai ter que ser a sua vida missionária. Então é algo bem grandioso que ainda está trabalhando-se com isso, né? Hoje não temos ainda, mas é algo que para o futuro se deseja. E essas criancinhas que vocês trabalham, vocês não pensam em fazer um trabalho vocacional com elas? Se trabalha esse aspecto vocacional com as pessoas que vocês atendem? Com os nossos adolescentes lá do Anjo da Guarda, nós temos um trabalho com eles de ser um dia de missionário. Ah, é? Como é que funciona isso? Eles vão para a casa de missão, né? E ficam um dia lá acompanhando um missionário, tendo toda a rotina de um missionário. Como é ser um missionário. Isso é algo que nós estamos iniciando ainda com os nossos adolescentes. E muitas dessas crianças, desses adolescentes que estão, que nós desenvolvemos os trabalhos com eles, já falam, que querem ser missionários. É algo bem interessante, assim. Aí vocês vão trabalhar essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Exatamente, ser trabalhadas. Há necessidade, por exemplo, de quê? De ter terminado o ensino médio? Como é que funciona? Uma pessoa que queira ser, quais são os requisitos? Ela tem que ter no mínimo 5 anos? Quantos anos? Então, eu entrei com 19 anos, né? Então vai começar, depende da pessoa, né? Começar a fazer esse acompanhamento com ela, mas a partir de 18 anos pode começar a participar da escola de missão e iniciar esse acompanhamento. No mínimo ter terminado o ensino médio. Mas algo também muito interessante é ter profissionais envolvidos, né? Visto que a missão ali do Marajal começou com o MUR, Ministério das Universidades Renovadas. Ministério das Universidades Renovadas. Como é esse ministério? Eu não conheço. Ele acontece nas... Grupo de oração nas universidades. Nós temos aqui, nas universidades aqui em Belém, temos grupo de oração, aonde as pessoas se reúnem e ali no intervalo, em 15 minutos, acontece o GOL, grupo de oração universitário. E aí já houve jovens que sentiram o desejo de serem missionários, terminaram o seu curso superior e estão trabalhando em prol da missão? Tem, tem sim. Tem os profissionais do reino, porque eles podem servir muito melhor ainda, né? Profissionais do reino. Profissionais do reino. Oh, interessante. Nós temos o GPP. Você escreve uns nomes tão sugestivos, eu gosto muito, né? Profissionais do reino. Nós temos o GPP, organizado em todo o Brasil. O que é que é o GPP? O GPP é Grupo de Profissionais... Profissionais que... O GPP, nós temos o GPP, que são os grupos de profissionais do reino, onde eles vão estar trabalhando, desenvolvendo a sua missão. Além de estarem formados. Ainda não, ainda não temos, né? Porque a renovação agora lá também é muito nova. Mas já tem uma longa trajetória também, né? A inovação carismática. Ela já tem uma longa trajetória. O aspecto missionário que agora está se organizando. Mas na cidade ali do Marajó, ela não era assim amplamente como em todo o Brasil, né? Marajó e Breves. Isso. Qual é o site mesmo de vocês? Vamos repetir para as pessoas que estão perguntando. www.rccbrasil.org.br E quais são agora, nesse final de ano, os projetos que vocês estão pensando em realizar? Os nossos projetos, então, são todos esses que nós já temos, né? Voltados, então, para esse fim de ano. Nós vamos ter as... se organizar com as festas de Natal para as nossas crianças, evangelizando o que é o Natal. Eles organizam também danças, peças de teatro, apresentar para a comunidade, o que é isso. E também nós vamos... o ano passado, por exemplo, teve um missionário que passou o seu Natal no interior, com comunidades ribeirinhas. Eu passei o meu ano novo no interior do Marajó com os irmãos ribeirinhas. Então... Mas eu pergunto assim, não há... vocês não estão pensando em fazer, tipo assim, um encontrão, um encontrão marajoara, chamar essas pessoas, organizar para que os ribeirinhas possam ir para determinado local, um pouco mais estruturado, para fazer um encontro da RCC do Marajó. Nesse sentido que eu estou perguntando. Não pensaram em alguma coisa dessa natureza? Nisso não, né? Até porque os nossos... Isso é importante, sabe? Porque as comunidades gostam desses encontros. Ou ribeirinhas, ou as comunidades mesmo do Marajó, breves, um encontro assim, para dar essa identidade marajoara. Eu acho que seria interessante fazer alguma coisa assim dentro desse... mobilizar o povo, porque eu acho que isso seria interessante. O sírio, vocês participam também? Vocês têm os sírios também naquela região? Eu sim, tem... Vocês têm essa responsabilidade? Não estamos à frente, né? Mas o que precisar, a paróquia precisar, nós estamos também prontos para ajudar. Até o sírio do ano de 2010, veio uma banda da renovação, veio tocar, animar esse sírio, né? A qual vieram também como missionários, sem cobrar nada, para se doar para ali. Então foi uma banda da renovação do Brasil que esteve tocando, né? E esteve fazendo o show ali. E também no interior, porque toda a paróquia, todas as comunidades ribeirinhas, elas têm os seus sírios. É isso que eu estou perguntando. Então a gente vai, participa com eles, faz celebração, conduz as processões. E estamos, sim, bem envolvidos nessa área com eles. É um trabalho muito, muito, muito bom, viu, Palmeira? Parabéns a vocês. Porque, de fato, quem não vive a região do Marajó, quem não conhece, não imagina a necessidade que se tem de um trabalho missionário. E com a escassez que a gente está tendo de sacerdotes, em termos de missas diárias, quem deram, né? Uma missa diária. O trabalho do leigo, o leigo, assim, que trabalham como vocês, ele supri muitas coisas no sentido da catequese, da formação. Então é preciso muita ousadia. Então para ser missionário, precisa ser ousado. Mas para seguir Jesus tem que ser ousado, né? Tem que ser ousado, né? Tem que ter coragem. Se tiver uma ousadia, não dá para seguir o Evangelho. Então obrigado, Pâmela, pela sua participação. Quem desejar entrar em contato com você ou com o seu grupo, há algum telefone? Nós temos a nossa casa de missão, né? O nosso telefone. Qual é o telefone? Você lembra? É 913783-2969. Se você quiser ser um padrinho também, né? Nos ajudar nessa obra de Deus, nos ajudar a avançar com os nossos projetos, com a nossa rádio, a evangelizar cada vez mais, você pode entrar em contato conosco. 3783-2969. 3783-27-2969. 3783-2969. O DDD é 91, que é aqui do Pará, né? E o site é www.rccbrasil.org.br. Você também entra lá, tem um linkzinho, Missão Marajó, você clica e vai conhecer e trabalhar. Então, muito obrigado mais uma vez, Pâmela. Deu um abraço a todo mundo, deu um abraço a Dom Ascona, que sempre nos acompanha, é um grande bispo. Saúde a todos lá do Marajó, por nós aqui da Fundação Nazaré. Você tem 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço por poder estar aqui por essa oportunidade de estar falando do nosso movimento, que é missionário em todo o Brasil e também está falando um pouquinho sobre essa realidade do Marajó. Um grande abraço a todos do Marajó que estão ligadinhos aqui, que estão nos acompanhando através da TV Nazaré. Foi uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. Tá certo. A gente agradece a você que nos acompanhou no programa de hoje. Um grande abraço, uma santa semana e até a próxima segunda-feira em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.